Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo desta terça-feira, trazendo as primeiras informações do nosso verdão para você que nos acompanha. E como sempre eu peço para você que está chegando, já deixa aquele like aí para fortalecer meu parceiro, eu sempre bato nessa tecla porque é muito importante o seu like, além de engajar você aqui no Resenha Alviverde, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. Então, já amassa o dedão no like, se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí meu parceiro, dá essa moral para a gente, ativa o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo e claro, também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. Muito obrigado aos novos inscritos, sempre agradeço a rapaziada nova que vem chegando todos os dias, obrigado mesmo pela força, quem nos acompanha também desde 2019, tamo junto, vocês são os grandes responsáveis por fazerem o Resenha acontecer, tá bom? E obrigado aí também pelas críticas com respeito, os elogios, né? Tamo junto, rapaziada aí, um abraço geral, um abraço geral para vocês aí que nos acompanham do Brasil, de várias partes do mundo aí, tamo junto, viu? Obrigado pela força. Família, ontem a FIFA definiu a data do sorteio aí dos grupos, né? Do Super Mundial e de acordo com algumas informações que a gente vem recebendo, né? Palmeiras deve ser cabeça de chave, Palmeiras e Flamengo devem ser cabeça de chave, certo? Nós vamos acompanhar aí dia 5 de dezembro, tá? A 1h da tarde, horário de Brasília, para quem ainda não sabe, definido aí o sorteio. Dia 5 de dezembro, 1h da tarde, sorteio aí dos grupos. Você vê como positivo o Palmeiras ser cabeça de chave ou para você tanto faz? Deixe aí a sua opinião nos comentários. O Fluminense eu acho que não, tá? Pelas informações que a gente recebeu, mas Palmeiras e Flamengo sim deverão ser cabeças de chave. Os outros brasileiros que vem, na verdade o outro brasileiro que vem da Libertadores ou Atlético Mineiro ou Botafogo, ambos, né? Quem se classificar para o Mundial, o campeão aí da Libertadores não será cabeça de chave, acho que assim como o Fluminense, né? Será que teremos três cariocas aí nesse Super Mundial, hein? Botafogo, Flamengo e Fluminense? Eu tô torcendo para o Galo ser campeão da Libertadores, assim como torcer também para o Galo ser campeão da Copa do Brasil, infelizmente não deu. E nessa terça-feira o elenco se reapresenta na academia de futebol após três dias de folga, em folga tripla para a rapaziada, tá? E inicia a preparação para o duelo contra o Bahia no próximo dia 20, oito dias ainda, meu Deus do céu, cara. Agora eu acho que não tem mais data FIFA, né? Na anterior, a gente até trouxe aqui que não teria mais data FIFA, mas aí apareceu essa, essa última aí. Estão falando que é a última, será que não vai aparecer outra data FIFA até o final do Campeonato Brasileiro até o final do ano? Pô, essa é a última da, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, hein? Mais oito dias sem Sociedade Esportiva Palmeiras. E a expectativa, o jogo é lá na Fonte Nova, tá? Dia 20. E a expectativa é que Piqueires participe dos trabalhos com os jogadores, sabe? Esses oito dias aí, né? Se a programação não mudar, Piqueires deve sim trabalhar com a rapaziada e ser relacionado para esse jogo contra o Bahia. E nós trouxemos aqui, há algum tempo atrás, quem acompanha a gente todos os dias aí, todos os vídeos, vai lembrar, né? Que a gente falou sobre o meio campista Hércules do Fortaleza, bom jogador, hein? Bom jogador esse Hércules aí. E saiu na mídia, saiu no nosso palestra ontem, no UOL, acho que no GE também já saiu, tá? Em vários portais aí, saiu que o Palmeiras tá mirando a contratação de um camisa oito e monitora sim o Hércules. Nós já trouxemos aqui há alguns dias atrás. Ele tem 24 anos, nessa temporada ele tem 42 jogos, sete gols, inclusive fez gol no Palmeiras, naquele jogo que a gente empatou com o Fortaleza por dois a dois. Então ele tem 42 jogos, sete gols e três assistências. Eu soube que o Fortaleza não vai negociá-lo por menos de 60 milhões de reais. É o valor da multa aí do Hércules, né? 10 milhões de euros, dá algo em torno aí de 60 milhões de reais, passa um pouquinho, certo? E eles não desejam negociar o jogador por menos deste valor. Eu acho muita grana, né? Eu acho muita grana. Ele que estava em negociações com o clube da MLS, parece que tinha clube do México também, clubes do México interessado no jogador, mas as negociações não evoluíram. E o Palmeiras monitora sim o jogador, mas não existe nenhuma negociação em andamento, tá rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí do Hércules para 2025? É o jogador que vocês esperam que chega, vista a camisa e jogue? Acha que vai sentir a pressão? Uma coisa eu falo, né? Jogar no Fortaleza, no Botafogo, é no Goiás, é Curitiba, outra coisa, jogar no Palmeiras. Tá certo que o Fortaleza vem, podemos falar assim, sendo um dos protagonistas do futebol brasileiro já há alguns anos, grande trabalho aí do Voivoda, né? Jogadores sendo destaque aí nas últimas temporadas, mas uma coisa é jogar no Fortaleza, outra coisa é no Palmeiras, né? Bom, não sei se seria viável aí para o Palmeiras, seria interessante investir 60 milhões, pagar a multa do Hércules, né? Não sei se seria esse jogador que chegaria e vestiria a camisa, tá? E vamos falar também aí sobre alguns jogadores que, ó, podem dar linha, por isso que o Palmeiras está mirando esta contratação de camisa 8. Antes eu quero passar para vocês que como o Estevam não vai poder atuar para esse jogo aí contra o Bahia, Dudu poderá entrar como titular em seu lugar. A gente vinha falando que, de acordo com informações, o Dudu poderia ser titular nessa partida contra o Bahia no lugar do Felipe Anderson, mas teve esse cartão amarelo, essa suspensão aí do Estevam. Então o camisa 7 pode ser titular no lugar do camisa 41 na ponta direita. E aí com isso o Felipe Anderson continuaria na equipe titular e pelo lado esquerdo. Vamos ver. Temos oito dias aí, né? Se, claro, não tivermos mais folga. Eu acho que domingo eles devem ter outra folga, certo? O Palmeiras, né, treina hoje, amanhã, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, cinco dias de treino. Vai folgar no domingo, creio eu, e depois segue a preparação aí para essa partida contra o Bahia na próxima quarta-feira. Vamos ver então como é que o Abel vai montar essa equipe? Quem que ele vai optar, né, os 11 aí para esse jogo? Porque temos alguns desfalques. Gustavo Gomes, Richard Rios, Estevam, Mike, apesar de estar na reserva, é um desfalque também, né? Mas eu queria saber a sua opinião. O Dudu está merecendo a titularidade ou não? No lugar do Estevam, você colocaria ele? Deixe aí nos comentários. E já está sendo veiculado aí na imprensa, vi algumas coisas hoje também, sobre a lista de dispensa no Palmeiras. Na verdade, são jogadores que nós já trouxemos aqui, tá? Que são negociáveis para a próxima temporada. Naves, Vanderlan, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rony estão nessa lista aí de jogadores negociáveis e pode deixar o Verdão em 2025. Não são jogadores titulares, tá? O Zé Rafael pode ser considerado, mas essa temporada não conseguiu manter a titularidade por conta de lesão, né? Jogou baleado no Campeonato Paulista, dores crônicas aí na... problema crônico nas costas. Ele está tentando recuperar essa titularidade, mas é um jogador considerado negociável. E aí, tem dois jogadores que fazem a função de oito, Gabriel Menino e Zé Rafael, tá? Que podem deixar o Verdão. Então, por isso, Palmeiras monitora, sim, nomes para essa função e o Hércules é um desses jogadores aí, tá bom? Desses nomes que a gente falou, você acha que o Palmeiras deve, sim, negociar? Eles devem estar nessa lista de negociáveis ou não? Vou repetir aqui, ó. Naves, Vanderlan, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rony. Pelo menos cinco jogadores aí nessa lista de dispensa, né? São jogadores considerados negociáveis pelo Verdão. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre tudo que a gente falou, né? Importante também é uma extensão dos próximos vídeos, a sua opinião, beleza? Então, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Obrigado por estar com a gente em mais um vídeo. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreva, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta. Tamo junto e avante palestra sempre!